Alunos da rede pública se reuniram para a manifestação. Eles distribuíram panfletos e em seguida começaram a marcha, que foi da quadra 1 do calçadão da Batista de Carvalho até a Praça Rui Barbosa. Com cartazes e uma faixa, fizeram barulho para chamar a atenção de quem estava no centro. A caminhada faz parte das atividades de uma campanha nacional. O Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é comemorado amanhã.